Olá pessoal, hoje realizamos aqui, agora em há pouco, no Palácio dos Bandeirantes, uma cerimônia muito sensível, triste também, porque ela confere uma homenagem àqueles que ajudaram a evitar mais vítimas e a socorrer as vítimas da tragédia da Escola Raul Brasil em Suzana. Ajudaram a salvar vidas e a diminuir o efeito desta grande tragédia. Nós estamos muito emocionados com todas as homenagens que a gente vem recebendo. Infelizmente, gostaríamos de ter entregue todos, todas as suas famílias. Não foi possível, mas a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, até mais. Tudo que nós fizemos ali dentro daquela cozinha foi um ato de amor, porque nós trabalhamos por amor. Eu cumpri a minha missão, né? Quando eu entrei na Polícia Militar, eu entrei para envergar essa farda com muito orgulho, com muita satisfação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ter Deus podido me usar naquele momento para salvar aqueles jovens ali. Não com o rótulo de herói, mas sim uma pessoa que estava no local certo, na hora certa. E a gente está tendo todo o apoio, todo o suporte necessário para poder seguir em frente. E essas homenagens foram muito lindas e emocionantes. A homenagem que fazemos àqueles que ajudaram a minimizar essa tragédia não vai trazer de volta a vida dos que se foram. Que Deus abençoe a alma dessas crianças e das duas professoras. E que Deus abençoe também São Paulo e o Brasil. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.